Abertura Dá like, dá like, compartilha com todo mundo E pergunta pra pessoa também que tá do seu lado E pede pra ela também comentar lá na nossa enquete Vai, traz aqui pra mim o WhatsApp aí, minha diretora Olha lá Não gostaria de me identificar, você já não foi identificado Eu queria fazer uma denúncia a respeito da invasão Jefferson Pérez Aqui nós vive a mercê dos traficantes Eu estou lendo da forma que não tá escrito, tá, gente? Aqui eles cobram água, luz e se não pagar eles expulsam da casa Essa é a situação de muitos amazonenses aqui, né, no estado De muitos manauaras, né, aqui na cidade Camarada não tem onde morar, né Camarada não tem emprego Tá precisando de uma casa pra abrigar a família Eu não concordo com o negócio de invasão, não concordo Isso é uma coisa que eu não concordo, né Mas se o cara invadiu e tá lá morando porque precisa Aí o traficante se acha o dono É tipo como se fosse um prefeito de distrito, né É prefeito de distrito, traficante, né Aí cobra luz, água, daqui a pouco vai cobrar até a TV a cabo A pessoa já não trabalha, tá ali porque não tem condições de comprar uma casa Aí o traficante pega, né, e fica cobrando taxa E se não pagar, o traficante entra na casa E mete o pé na porta de extinção da pessoa Pelo amor de Deus Tava preparado não, né Minha gente, é dessa forma que tá acontecendo aqui em Manaus Né Hoje mesmo tava lendo uma matéria sobre o caso do Monte Oreb O caso do Monte Oreb Eu falei desde o início do programa da Mira Desde o primeiro programa onde nós recebemos várias denúncias do Monte Oreb Se a polícia não intervir, vai ficar complicado Se a polícia não intervir, vai ficar complicado Quase nove meses depois Desmatamento Árvores de grande porte, derrubadas Estão invadindo a área que não é permitido Né E a polícia não tem como entrar Porque o tráfico é dominado por uma facção criminosa Pelo amor de Deus Quem é do instituto que protege aquela área Não consegue entrar com medo de morrer É essa situação, né E falando no Monte Oreb Nós vamos falar novamente sobre esse caso que repercutiu Né Aqui na cidade de Manaus Que é o caso da enteada e o padrasto, né Que teriam sido mortos e enterrados durante um tribunal do crime Lá na invasão Monte Oreb Que fica lá atrás do Viver Melhor 2 na zona norte de Manaus Só que o caso ganhou uma reviravolta Na noite dessa terça-feira, né Viralizou nos grupos de WhatsApp um vídeo Né, na verdade são dois Com 30 segundos de duração Que mostra onde a menina relata É, a menina, parece que ela tá viva Né, onde ela relata que homens e rapaz Que ela e o camarada lá, o padrasto dela estão vivos É E ainda faz acusações contra a própria mãe Isso mesmo No vídeo que ela publica, que ela fez Né, ela relata isso aí Dizendo que ela era estuprada, era abusada por primos E a mãe nunca fez nada Será que eles estão vivos? Ou será que esse vídeo aí é uma montagem? Você vai ver a partir de agora aqui na tela, Dona Mira Oi, meu nome é Ságia E eu tenho 11 anos Eu, eu tinha 7 anos Meu irmão me estrupou E eu Eu fui contar pra minha mãe Minha mãe não acreditou Tudo que tá passando na televisão Não é verdade É tudo mentira, gente Poxa, gente Eu quero um pouco longe da minha família Porque a minha mãe A minha mãe me batia Gente, ele Os pessoal pensam que A família dele pensa que ele tá morto E não tá Ele Eu vi ele saindo Monte Oreb E ele não tá morto Ele tá por aí E a minha mãe que tá mentindo Que tá escondendo ele A família dele Pensa que ele tá morto Minha mãe que tá Escondendo ele Ainda Tá mentindo E os pessoal que tão dizendo Que ele tá morto Meu povo Peço desculpas aí De você que tá em casa Nós deveríamos ter embaçado A imagem Da adolescente De 11 anos de idade Tá certo? Mas isso daí É o depoimento Vale destacar Que a polícia Divulgou assim Mas nós temos aqui O nosso Nós precisamos Ter esse cuidado E tudo mais E nós temos aqui Um programa na mira Só que a gente colocou aí Pra que você possa ter noção Pra você ter noção Dessa Desse caso Como é um caso Complicadíssimo É um caso Extremamente delicado Né Veicularam notícias De que esta moça Esta adolescente aí Estava morta E isso tudo foi através De um tribunal do crime Ela e o padrasto A primeira versão Era de que ela teria Denunciado o padrasto Que foi lá Recolher ela de um balneário Que estava na presença De criminosos Né Ela não gostou da situação E mentiu Pros traficantes Dizendo que ela teria Seu abusado por ele Pelo padrasto Né Tem a imagem do padrasto aí? Padrasto Coloca o padrasto aqui na tela Pra mim Né Não se sabe ainda Informações Da menina Não foi encontrado O padrasto também Né E o que que acontece? Ah já estou recebendo Informação daqui Minha diretora Que o vídeo foi divulgado Sem a imagem Sem a embaçada Porque ela está Desaparecida Né Então aí Tudo bem minha gente Então aí Esse é o padrasto Foi esse que ela disse Que teria abusado Dela Né Ela contou pros traficantes E aí o que que aconteceu? Os traficantes Foram lá Arrastaram o cara De dentro de casa Essa é a primeira versão Que eu estou contando pra você Arrastaram o camarada Dentro de casa E mataram ele Executaram ele Né E descobriram depois Os traficantes descobriram Que ela havia mentido E a executaram também Essa é a primeira versão Né Do caso Só que agora Todo mundo Ficou perplexo Por conta De um vídeo Que foi espalhado Em grupos de whatsapp Com a imagem Com a imagem que nós mostramos Da menina Tem como só colocar A foto dela aqui Só Só pausa o vídeo Pra gente mostrar Ela aqui É essa moça A menina de 11 anos De idade De a gente saber realmente O motivo E o que aconteceu Em torno desse fato Desse caso Que aconteceu lá No Monte Horebe Né O que a gente sabe É o seguinte Monte Horebe hoje É uma invasão gigantesca Que está crescendo Cada vez mais Marginais estão lá dentro Traficantes estão lá dentro Facção criminosa Está lá dentro E vão esperar o que Pra fazer alguma coisa Né A gente espera Que a Secretaria de Segurança Pública Monte uma ação Pra realmente Fazer uma integração de posse Tirar ali mesmo Tirar lá Identificar quem é Pai de família Quem é estudante Quem é pessoas Que precisam mesmo De casa E quem é bandido Porque bandido Fica se prevalecendo Nessa situação Pra estar montando Pra estar reinando Né Pra estar mandando No que quer Manda e desmanda Lá naquela invasão Isso não pode acontecer Não pode acontecer Aqui em Manaus É Eu alertei Desde fevereiro Eu venho falando Sobre esse caso Do Monte Oreb Nove meses depois Um crescimento Foram divulgadas fotos Ali Do tamanho do desmatamento Que está acontecendo Tamanho do desmatamento Que está acontecendo E até o momento Nada foi feito O nosso apelo aqui É para as autoridades públicas Né Realmente Reverem essa situação E perceberem Que isso é um caso Que precisa ser Realmente Investigado E trabalhado Não dá pra continuar Da forma como é que está Então minha gente Olha só Você Se você viu essa moça Se você Viu ela passando De relance Não sei Ligue pra cá Ligue pro 181 Ligue pro 190 Mas faça a denúncia Diga onde você encontrou Essa moça Onde você viu ela Pra que a polícia Possa conseguir Encontrar Esta menina De 11 anos de idade Né Que caso sinistro Gente Que caso complicado Né Olha só minha gente E a violência Também continua Com altos índices Contra as crianças Quase todos os dias Noticiamos crimes De abuso sexual Contra criança E adolescente E um homem De 40 anos 42 anos Na verdade Foi preso Suspeito De abusar sexualmente De um menino De 12 anos Na zona leste Da capital O crime Segundo a polícia Segundo a polícia Baixinho Aconteceu dentro De um banheiro De um shopping comercial Nem no momento De lazer Nem no momento De diversão As pessoas Conseguem Sair Desse tipo De coisa Que vem acontecendo Aqui em Manaus Traz pra mim Na tela do Namir Foi por volta Das 5 horas Da tarde O suspeito Identificado como Antônio Wilson Dos Santos Silva De 42 anos De idade Foi preso Em flagrante Suspeito De estupro De vulnerável Contra um adolescente De apenas 12 anos De idade Esse caso Aconteceu Em uma unidade De compras Que fica Na zona leste De Manaus Bem movimentada Por sinal Esse menor Afinal Tenente Vocês que atenderam A ocorrência Passou detalhes De como é que foi Esse crime Esse abuso Contra ele A guarda do shopping Entrou em contato Com a gente Aqui O supervisor da área Onde informou A situação De um senhor De aproximadamente 42 anos Que estaria liciando Essa criança Nós deslocamos De pronto emprego Ao local Onde conseguimos Com eficaz Uma boa eficácia Fazer a detenção Do mesmo No local Tivemos a informação Que o senhor Chegou a Com as palavras Conversa mole Para a criança Deslocou a mesma Para o banheiro E no local Ele tocou Nas partes íntimas Onde a guarnição De pronto emprego Conseguiu Fazer a detenção Do mesmo E deslocar Para a especializada O fato é que Esse rapaz O Wilson De 42 anos De idade Foi levado Até a delegacia Especializada De proteção A criança E o adolescente Onde foi lavrado O flagrante Por estupro De vulnerável Inclusive A criança Confirmou O abuso Sofrido Dentro Dessa unidade De compras Agora Ele vai ficar À disposição Da justiça Bom dia Adriano Caçador de almas Que não para Meu amigo Durante a noite Ele e o William Souza Estão aí Pela cidade Caçando fatos Caçando almas Literalmente Que situação Meu povo Olha só A TV em Tempo Está investindo Para você Melhorar Ainda mais O seu sinal Aí na sua casa Então Então se você conhece Alguém que está Com problemas Para sintonizar a TV Dá uma olhadinha Nesse vídeo No recado Do Pequeno Príncipe A TV em Tempo Está investindo Na melhoria Da qualidade De sua transmissão Durante esse período Se sua TV digital Fica sem o sinal Da TV em Tempo SBT Amazonas Sintonize novamente Vá na opção De configurações Ou setup Do controle remoto Da sua TV Vá na opção Sintonia Ou busca de canais Pesquisa automática Só leva dois minutinhos Pronto É só isso O sinal da sua TV Está de volta TV em Tempo SBT Amazonas Programação Para toda a família É isso minha gente E olha só Cadê? Deixa eu voltar aqui Viu como é super fácil Sintonizar Ajude o vizinho A titia, papai Mamãe, papagaio Cachorro Todo mundo Traz todo mundo Para ficar ligado Na tela da TV em Tempo SBT Amazonas Agora meu povo Eu vou falar de novo Aqui Vou pegar aqui Meu celular Estava pegando até Para fazer isso aqui Né? Você pode participar Muito, 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 muito Participar muito mesmo Mas muito mesmo Se puder mandar todo dia Vídeo para cá Porque Manaus Está inteirando 350 anos agora Em outubro E a TV em Tempo Está lançando uma campanha Para que além das reportagens Entrevista com especialistas Você que é muito importante Estar do outro lado Possa participar também Faz o seguinte Manda para cá O vídeo Vídeo selfie, né? Com o celular Deitadinho assim E diga qual é a Manaus Que você quer para o seu futuro Eu sou o Luiz Moro lá na Alvorada E é uma Manaus Que eu quero para o meu futuro É uma Manaus Mais alegre Uma Manaus Cheia de sorriso Envia para cá Para o nosso WhatsApp 993276649 E você pode sair Durante a programação Da TV em Tempo No Seis Horas No Namira No Agora Lá no Jet também Você pode Então vem para cá E lança o seu vídeo Qual é a Manaus Que você quer para o seu futuro Faça que nem Um telespectador Que mandou o vídeo para cá A Manaus Eu quero para o meu futuro É uma Manaus segura Onde eu possa passar Com meus filhos Onde eu não tenha Medo do perigo Que eu possa andar Livremente pelas ruas Um ambiente agradável Seguro e único Principalmente Falando do meio ambiente Que a gente possa Preservar o nosso meio ambiente Para que possamos Viver no futuro melhor